Da saca de, da saca de, da eeeey Vai rápido, che vai rápido Ei mamá, ei mamá, ei mamá Ei mamá, ei mamá Rápido, rápido, rápido Ela me chulou, me chulou Vai rápido chefe vai rápido Estou papé de bagulho, dance E papé de bagulho, e papé de bagulho Fossado, fossado com toda a minha tropa De repente aparece uma boa Gangue furutava toda a minha volta Ela me chulou, a mista acabou Todas as vinhas estão a dar o gol Ai o meu Deus, vou fazer o que? Que genas tão a entender T, Rua, Sua, Má, Daquemá DJ é picante, DJ é de mix Me fazê só entender DJ é sauce, se vai jône louça Eu só quero entender DJ é bia, CD é Copa 3 Me fazê só entender Luís Gander, bebido, Magalhães Eu só quero entender Da um chapada Vai rápido chef Vai rápido chefe Vai rápido chefe E mamá Ela misturou Ela misturou Ela misturou E basicamente eu nasci Me estudou faz rapido sem fazer rapido Faz rapido sem fazer rapido Vi vai rapido sem fazer rapido Desculpa, vai rapido sem fazer rapido Há bem, se não tiver rapido sem fazer rapido escapado de vergonha E bapete e b tới hiper 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 Miss Kumpulhu Spray, para afinar Corterá por ela Six Interzysta었本 Mama Sai Minha E Ye Kepa I Bokini O que ninguém quer? Que bambuã? Simbaka bamba Dez dez Gans, gans Mama, babina kite Dez dez Gans, gans Sensen, babina kite Mama nama Yopia Yopia nga ganda Yopia Kainasoki sayo Yopia Yopia nga ganda Yopia Kainasoki sayo Whisky nama go Simbaka Mama naboda Esali kito Bina, anamola panga Mama Simbaka Simbaka Vai rápido, chefe 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 É mama É mama É mama É mama Rapido, rapido, rapido Rapido, rapido, rapido Rapido, rapido, rapido Rapido, rapido, rapido Ela me chulou 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 É mama É mama Rápido, rápido, rápido